Se você tá do lado Amanhã, que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando, antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Por que te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês